Bem, senhoras e senhores telespectadores, muito bom dia. Estamos aqui para realizarmos mais um programa Bate-Papo com o Prefeito pela TV Quixabeira. Mais uma vez justificando que o programa na semana passada foi transmitido, gravado. Mas hoje estamos aqui novamente ao vivo com o Prefeito Evanderto Almeida. Essa é uma missão que ele faz questão de exercer, vir todos os sábados aqui na TV Quixabeira para fazer uma prestação de contas da sua gestão, como também informar a sociedade de como se encontra o município e receber sugestões principalmente. Portanto, você que quer dar a sua sugestão, ou fazer um cumprimento ao Prefeito, ou confirmar a sua gestão, ou mandar um abraço, Então, a partir de agora, você já pode entrar na nossa página e fazer isso diretamente ao vivo com o Prefeito Evanderto Almeida. Bem, essa semana foi uma semana, mais uma vez, muito movimentada. Há 15 dias transmitimos o programa lá de São Paulo, diretamente lá da cidade de Sumaré. E no sábado passado ainda estávamos lá em São Paulo, não houve como fazer o programa, que o Prefeito já estava aqui trabalhando, já estava no seu posto, enquanto a gente estava trabalhando lá, ele estava aqui. Mas que hoje ele vai falar sobre todos esses assuntos que ocorreram durante a semana atrasada e a semana passada, ou melhor, a semana passada e essa semana. Então, nós já estamos mais uma vez aqui com o Prefeito e vamos agora para a entrevista sobre vários assuntos. A pauta hoje está minha preenchida, Prefeito. E, mais uma vez, para você acessar aqui a nossa página, você basta colocar Quixabeira do Laçaré, que você vai tanto para o YouTube, como também para o Facebook. Bom dia, Prefeito. Bom dia, Jesus. Bom dia, ouvintes da TV Quixabeira. Nessa 32ª edição, nós queremos compartilhar com nossos internautas, que estão por esse mundo aí afora, agradecer a participação de todos. Também dizer que ficamos dois sábados sem transmitir daqui. Hoje está com 15 dias, nós estávamos lá na cidade de Sumaré, conforme nós combinamos. E, sábado passado, vocês estavam lá. E eu estava aqui, mas, infelizmente, a TV estava lá. Quer dizer, também da nossa alegria em participar do evento, da festa dos nordestinos, né? Em Almendajal Nordestino, lá em Sumaré. Quero mandar um abraço aqui para todos de lá, principalmente para a nossa amiga Efigênia, que nos acolheu muito bem. Fomos lá. No sábado, quando nós chegamos, ainda participei de uma convenção do PL, lá com... Esqueço até o nome do deputado, mas... É o deputado... Liceu é Dalben, uma pessoa muito gentil. Também o prefeito, que é filho dele. Fomos lá em... Foi lá em Sumaré, onde teve uma convenção do PL, mulher, né? É um momento muito importante. E depois encontrei com o deputado novamente, lá no clube, lá onde estava a festa. Uma festa... Nós tivemos a possibilidade de encontrar com vários conterrâneos nossos. Além de nordestinos, a Sareense, conterrâneos nossos. Lá na festa, uma festa belíssima. Contamos lá também com... A participação artística do nosso... Grande compositor Civila Nova, que compareceu lá, deu um show à parte. Muito boa a festa. A cidade de Sumaré, muito boa. Depois, na segunda-feira, eu tive a possibilidade... Não, no domingo, eu tive a oportunidade de ir a São Paulo. Com um amigo nosso ali de Aratama, fomos fazer algumas visitas a uns amigos em São Paulo. E na segunda, nós fomos, como de costume, lá em Aparecida, onde logo cedo, nove horas, na segunda-feira, tivemos a oportunidade de assistir uma missa, uma belíssima missa. Fizemos uma comunhão. Então, fizemos o nosso trabalho, porque o nosso trabalho não é só o material, mas também o espiritual, né? Fomos lá e depois, na volta, demos uma entrada em Campo do Jordão, um lugar muito bonito, eu não conhecia, mas aí teve uma volta por lá, ficamos lá em Campo do Jordão, uma cidade muito bonita. Então, no outro dia, eu vim embora, vocês ficaram, porque eu tinha uns compromissos. Mas agradecer a todos, andei na casa de alguns amigos, lá em Sumaré, mandar um abraço a todos. agradecer pela hospitalidade. Pois é, e essas suas visitas lá foram ótimas, não é? O senhor teve uma recepção muito boa lá em Sumaré. Fomos bem acolhidos na cidade, muito bom, muito bom. Com festa, com churrasco, né? Sim. Bem, prefeito. Então, eu quero também aqui, mandar o nosso abraço especial a Efigênia, o seu esposo, o Lula, e também ao Deus. Deus é o cabra da Marinete, né? Ah, rapaz, o Deus, Deus, só um alô aí pra você, dizer que o seu Marinete tá com condições de vir até aqui no Ceará. Nós fomos... Já vi 12 vezes. Já vi 12 vezes. Numa caminhonete furgada, que ela já veio várias vezes aqui no Ceará, e nós fomos pra Campo do Jordão, fomos pra, primeiramente, pra Aparecida, e depois Campo do Jordão, e depois foi me deixar em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. Um carro excelente. Então, um bom final de semana pra todos vocês. Muito obrigado aí pela acolhida. Pois é, Adelson, nosso grande abraço. Bem, prefeito, agora vamos aqui iniciar a nossa pauta. Primeiro, vamos falar aqui sobre o senhor, mas não pude, eu acho que, isso é um fato raro, né? Comparecer à Missa da Consciência Negra lá no Enfincado, e também participar do Dia da Família lá na Escola Alain Dias Ferreira. Então, eu queria que o senhor comentasse onde o senhor estava, que não pude participar desses dois eventos. Ó, veja bem, na segunda eu fiquei aqui, tive que ir à Fortaleza, eu tive um compromisso lá na terça e na quarta, depois fui ao Rio de Janeiro, conforme nós tínhamos combinado na quinta-feira, só que eu fui quinta e voltei. Foi lá no IBGE, onde nós estamos lutando pela, pela, não é nem área territorial, mas é populacional, certo? Para que o Açaré vá para o número de habitantes que nós temos. Eu fiz um recurso administrativo ao IBGE aqui em Fortaleza, mas fomos aconselhados, no caso fui eu e o colega prefeito de Salitre, o Rodilson, que também estava lá lutando pelo, o seu município também. Nós fomos lá, fomos recebidos lá na sede do IBGE por vários técnicos discutindo o assunto e ontem, lá em Fortaleza, que eu poderia ter vindo direto para Juazeiro, mas nós tínhamos um compromisso na Procuradoria Pública do Estado, lá no Ministério Público, que era a entrega do certificado de vidas preservadas. Aquele município foi reconhecido pelo trabalho que estava sendo feito, que é aquele que nós fizemos várias reuniões em relação ao suicídio. É aquele trabalho de consciência, um trabalho que nós sabemos que não é fácil, mas que nós temos a obrigação de trabalhar nesse sentido. Então, vidas preservadas, o Ministério Público do Estado abraçou essa causa e os municípios também, e o município de Açaré foi certificado, foi certificado de um dos municípios que abraçou a causa. Então, eu recebi das mãos do procurador Plastro Rios, que é o do Ministério Público, esse certificado e depois uma palestra onde estava dois psicólogos aqui do município, juntamente com eles. Então, infelizmente, eu nem pude ir para a missa da consciência negra em relação a consciência lá no certificado e nem também a da escola que, lá da Moeda, né? Que foi dia da família na escola. Dia da família na escola, infelizmente, eu peço desculpa porque eu já tinha essa agenda previamente agendada lá no Ministério Público onde foi um momento bonito, um momento onde tinha vários municípios aqui do Ceará sendo agraciados e o município de Assarela foi um deles. Falar essa questão aí da prevenção ao suicídio, esse trabalho vem sendo feito em Assarela desde quando foi criado o CAPS. Uma das primeiras preocupações que teve quando se criou o CAPS no município foi essa questão de combater o suicídio. É, Jesus, mas depois que nós vivenciamos aqui na nossa cidade vários casos de suicídio na adolescência, jovens e adolescentes, essa preocupação despertou o Ministério Público que através da Associação das Primeiras Damas e Associação dos Prefeitos do Ceará engajaram essa luta e o nosso município foi um deles. Então, dos 184, acho que 27 municípios foram agraciados e esse o nosso foi um quando o procurador o Plácio Rio disse, prefeito, estamos juntos nessa luta, precisamos cada vez mais intensificar e nós vamos intensificar cada vez mais que nós não podemos ver os nossos jovens, nossos adolescentes se mutilando, suicidando no início da sua vida onde tem toda uma carreira a percorrer principalmente os estudos que tem que criança, jovem, adolescente fazer é justamente estudar que o estudo é quem dignifica as pessoas e não seria diferente com os jovens. Tem, prefeito. Agora, no IBGE, vamos voltar aqui porque o IBGE ficou assim alguma coisa assim mais ou menos já definida essa questão já tinha sido estudada ou se houve um estudo ou se houve um compromisso então queríamos que o senhor falasse disso aí. É porque o município de Itarrafas quando foi se emancipar ele levou um bocado do município do município sede. Então, nós fizemos um acordo em 2012 ao sair com a prefeita Teca de a gente de recuperar uma parte desse município que tinha sido perdido e isso fizemos mas só no final de 2012 que foi encampado pela Assembleia Legislativa essa causa que uma comissão só tratando desse assunto mas só no final de 2012 quando o relator foi o deputado Júlio César foi que foi oficializado então o nosso mapa já é outro a nossa população já é outra os nossos limites são outros com tarrafas então aí nós fizemos um processo administrativo porque como crescer os limites territoriais automaticamente aumenta o populacional não é isso? Então nós estamos bem pertinho de alcançar que nós estamos com a previsão do IBGE é que em 2017 nós estivéssemos com a população estimada em 23.417 habitantes e se nós chegarmos a 23.773 o município pula na sua arrecadação de 1.2 para 1.4 que é o nível do FPM em termos de financeiro o município deve receber 120 mil aproximadamente mês a mais no FPM então isso só será concretizado ou só seria concretizado com o novo censo que vai ser feito em 2020 e posteriormente em 2021 era que o IBGE reconhecia essa população e que o município ia passar a ser contemplado com o novo índice para o FPM então nós fizemos um recurso administrativo e fomos orientados pelo IBGE aqui de Fortaleza que o importante é que nós fôssemos até o Rio porque lá é onde é a sede nacional do IBGE então nós fomos lá conversando com os texos mostramos mostramos o mapa e ficou tivemos a promessa que iria ser resolvido então nós trouxemos outros documentos trouxemos telefone vamos ficar em contato esperamos que dê tudo certo que é uma ganha é um ganho em termos financeiros para o nosso município nós estamos conversando aqui com o prefeito Evanderth Almeida no programa bate-papo com o prefeito estando aqui a presença já do jornalista Mauri Alencar daqui a pouquinho a Mauri também vai participar é um prazer tê-lo aqui jornalista e prefeito vamos aqui para um assunto que foi uma decisão não sua mas uma decisão coletiva com relação a liberação da água lá no açude Pedra Preta no distrito de Amaro é que aquele açude ele ele teve uma boa recarga esse ano eu acho que foi o único reservatório que teve assim um potencial bem ampliado com as chuvas com o inverno e agora a população ribeirinha que está passando por uma crise hídrica pediu a liberação dessa água isso foi decidido uma decisão coletiva pelo que eu estou sabendo mas queremos que o senhor realmente esclarecesse isso aí porque algumas pessoas procuram gerar esse fato é a questão política dizer que o prefeito fez isso aí é um ato unilateral e que está prejudicando a população do Amaro o distrito quando na verdade a gente sabe que o prefeito não está fazendo isso aí que muito pelo contrário ele fez foi uma adutora do açude para abastecer o distrito do Amaro então não seria justo as pessoas ter uma água em casa morar no Amaro viver no conforto água para consumo humano para tomar seu banho para aguar suas plantas uma água de qualidade entendeu e deixar viver no seu conforto entendeu da sua zona de conforto e não se preocupar com aquelas pessoas que estão realmente sentindo a necessidade da água principalmente para o abastecimento humano e também animal então vamos conversar sobre esse assunto prefeito olha eu fui procurado por alguns habitantes lá da Pedra Preta que fica na ajusante do açude Canoas ou seja por trás da parede no sentido de que depois que nós construímos aquela adutora o ano passado aí o açude não vem soltando mais água e secou tudo secaram os cacimbões para o consumo de animais o consumo mesmo consumo humano e tem aquela população toda que mora na ajusante do açude da Pedra Preta então eu fui procurado por alguns moradores e sugeri que fosse marcada uma reunião sábado nós fomos para uma reunião onde tinha bastante pessoas estava o vereador Edson Silva o vereador Auricélio e quando ficou acertado que nós iríamos abrir a comporta do açude até a água chegar no distrito do Amaro que é em torno de três quilômetros que reabastece recarregasse aquele solo então nós fecharíamos isso por esse ano só uma vez ficou acertado infelizmente tem pessoas que não sabem do que se trata e hoje tudo quer fazer um movimento e tudo quer ir para as redes sociais primeiramente não sabe a história daquele açude olha quando aquele açude foi construído as funções dele é abastecimento humano piscicultura e irrigação então essas três funções que aquele açude da pedra preta tem como o açude canoas tem os grandes açudes que tem as comportas as comportas já está dizendo é para aquela água em alguns momentos ela deve ser soltada para atender alguma coisa então são três funções o açude da pedra preta que estamos falando especificamente no açude da pedra preta é abastecimento humano piscicultura e irrigação então o que acontece nós não temos outra alternativa se não soltar porque nós fomos atrás o açude tem 60% da sua capacidade então nós não vamos abrir uma adutora para ela ficar aberta instruindo água como alguém ventilou não a água ficou acertada que até ela chegar na entrada do Amaro pararia lá fecharia a comporta onde tem por exemplo o Auricélio o nosso diácono Auricélio Brito ele por várias vezes emprestou água dos cacimbões dele para abastecer o distrito do Amaro hoje os cacimbões estão secos por conta disso só que antes de eu mandar construir aquela adutora lá a água ficava derramando direto que era para poder abastecer o solo para poder abastecer o distrito do Amaro então o que é que nós temos que ver que a água é para todos a água não é só para uma função então nós fizemos o nosso trabalho infelizmente tem um senhor lá que comprou um pedaço de terra que quer mandar no Arçud tudo que faz lá só quero dizer para a população do Amaro que o Arçud é para o povo do Amaro é para o povo do distrito para abastecimento da água é para irrigação é para pesca a manutenção e a responsabilidade é do município então o pessoal do Amaro não está sendo prejudicado do distrito com abastecimento da água não está normal tudo direitinho e nem a água nem vai secar o açude que eu jamais ia tomar uma atitude dessa agora a gente que chega numa situação que tem que tomar uma atitude a gente é criticado por uns elogiado por outros e nós temos que fazer a nossa obrigação a nossa função como poder público como prefeito chegar lá e mandar abrir de uma maneira racional de uma maneira que atenda as comunidades ribeirinhas que também são filhos nossos filhos do Amaro que também precisam da água daquele açude mas não tem nada de anormalidade nada apenas fica alguém do distrito que talvez não tenha muito o que fazer fica botando em redes sociais que prejudicou que está prejudicando ora nós temos que atender a população e o meu slogan diz açaré de todos então eu não podia deixar que os ribeirinhos ficassem sem água se é que nós temos água suficiente então só vai ser soltado essa vez durante esse ano e esperamos que no próximo ano já chova que nem precisa porque a água é um bem comum é um bem de todos mas nós temos saber que Deus é quem manda então o senhor está querendo dizer o seguinte que ninguém preservou mais a água do Amaro do que o senhor que mandou construir o adutor exatamente para evitar a liberação se nós não tivéssemos construído essa adutora o ano passado que já está com um ano e meio essa água tinha que estar derramando direto nós já para preservar a água construímos essa adutora agora a população tem que ficar sabendo que quando a população ribeirinha solicitar nós temos a obrigação de liberar a água para eles também que inclusive a liberação daquela água ali ela está prevista até o município chegar no município estava até a região da várzea e fazendo essa liberação como o senhor fez agora então é o seguinte a infiltração ela desce também por infiltração e sai abaixo do cedro de cassimão subindo o livro dos cassimões até chegar na cachoeira dos ricartos talvez que sempre acontece ocorre isso aí bem então é o seguinte mas há uma previsão de quando vai ser fechada essa válvula ou não? só quando a água chega lá eu estive em contato com o professor Domara acha que até segunda-feira a água chega lá no ponto aí a gente já fecha e outra coisa também deve se levar em consideração de que essa água seria evaporada daqui para o final do ano é mas o importante é que está atendendo a comunidade lá essa é a nossa função nós não fizemos nada em benefício próprio ou para beneficiar a OB nós beneficiamos todos muito bem perfeito nós estou dizendo o seguinte que também de qualquer maneira essa água ia ser evaporada ela ia deixar de existir ela no assunto bem estamos conversando aqui com o prefeito Evandertho Almeida e queremos dizer o seguinte se você quer se comunicar com o prefeito diretamente então basta entrar na nossa página está aqui o nosso diretor Cícero Ferreira fazendo aqui as anotações de tudo aquilo que você quer saber da gestão você quer mandar um abraço e desde já queremos também mais uma vez mandar o nosso grande abraço a todos os açarenses que estão em São Paulo no Rio de Janeiro no Rio Grande do Sul em Goiás em qualquer localidade nos municípios vizinhos e o nosso abraço especial muito especial mesmo para os nossos internautas aqui do município aqui da cidade e também na zona rural que a gente é muito acessado viu prefeito só para eu pautar inclusive nós entramos em contato com a Cogé para a Cogé vir e medir a capacidade atual do açude fazer o limite de água que é justamente se tiver que fazer novas intervenções a gente saber como é que está o nível da água do açude e ele vai ver a Cogé vai ver essa semana medir a capacidade do açude realmente ele está mostrando que é um trabalho de responsabilidade tudo isso é feito com uma responsabilidade técnica não é não é chegar é prefeito será que o prefeito não está sabendo do mal que ele está provocando a irresponsabilidade de milhões de livros eu acho isso uma linguagem muito pequena e pequena ainda também é a compreensão dessa pessoa em fazer isso é não entender e também se solidarizar com aqueles seus irmãos que estão passando necessidade quando a pessoa vive uma boa pronto o resto pode pegar fogo não é assim a gente tem a política social hoje é a convivência social entendeu é a inclusão e isso aí é um trabalho um trabalho de inclusão eu estive lá por duas vezes lá no açude recentemente e nós aquele problema que nós trouxemos o denox lá voltou a acontecer na parede vou oficializar o denox essa semana através de ofício pedindo que o denox mande uns técnicos novamente para o açude da pedra preta porque quando acontecer um problema aí vão dizer falta de manutenção do município e nós não queremos fazer nada ali se não for com uma anuência do denox porque foi o denox que construiu e está na responsabilidade entrega ao município a responsabilidade do acompanhamento da fiscalização e da construção é do denox então nós não vamos abraçar essa causa só e essa responsabilidade estou mandando essa semana segunda-feira um ofício ao diretor do denox pedindo novamente uns técnicos do denox enquanto o inverno não começa porque a parede apresentou os mesmos problemas que nós fomos lá lembra? lembra? uma equipe na formada teve que saber apresentou os mesmos problemas e eu vou pedir aos técnicos do denox que venham ao município para juntamente com os do município a gente encontrar uma solução para resolver o problema da parede daquilo assunto é porque no mínimo o denox vai ter que dar um laudo que a parede não corre risco para alguém do denox que eu não vou eu não vou assumir essa responsabilidade só e se correr risco também ele é o responsável exatamente a fazer o reparo exatamente pois é que é o seguinte o município administra a água o manancial agora a responsabilidade técnica da obra já pertence ao denox bem e como estávamos falando já se encontra aqui a Mauri Alencar daqui a pouquinho vai participar e mais uma vez o nosso atristo é o homem do ratinho é o homem do ratinho é o homem do leão prefeito agora vamos falar aqui sobre outros assuntos aqui vamos conversar um pouquinho sobre sobre a questão dos novos veículos eles já estão operando já algumas pessoas perguntam os veículos que estão operando e tudo apenas aquela questão já que se trata de muitas ferramentas que vão servir a saúde e tudo e perguntaria o senhor já estão todos aptos a funcionar já graças a Deus já estão servindo a população que foi a nossa intenção é justamente para que a nossa população seja bem servida nós podemos deslocar pacientes para a região do Cariri ou para a Fortaleza para onde for de uma maneira mais segura está tudo ok graças a Deus pronto e agora vamos falar disso sobre a estrada Pilar Currais como está a obra essa semana eu passei viajando como eu te falei eu fui na segunda de manhã lá mas está andando normal eu deverei depois desse programa ir lá que eu gosto de ir sempre duas, três vezes por semana estar acompanhando para ver mas está andando bem graças a Deus e a estrada Assaré Altandeira eu domingo eu passei nessa estrada ela está bem o que falta fazer muito serviço é do cajueiro aqui para a moída mas para lá nós já temos muita estrada já pavimentada a informação que eu tive aqui inclusive o Ribamar que sempre passa por lá diz que 70% da estrada já está pronta está boa graças a Deus então eu acho que no mês de março vai dar para inaugurar a previsão vai depender muito desse da chegada aqui que é muita pedra muito difícil mas eu acredito que para cantar em máquina explosiva não será difícil não bem aqui está o jornalista Maurício Alencar alguma pergunta prefeito bom dia Jesus bom dia prefeito internautas aqui presentes o nosso grande artista eu gostaria de perguntar prefeito inicialmente como é que estão os entendimentos entre a prece associação dos municípios do estado de Ceará em relação a liberação do pré-sal para os municípios principalmente porque se adivinha o final deste ano os municípios tem que arcar com as suas obrigações sociais em relação a folha de pagamentos a pagamentos com fornecedores a obras sociais que estão sendo feitas nos municípios e creio eu que esse dinheiro seria uma terça parte que poderia ser empregada pelo menos em obras já que há me parece que uma emenda de um deputado federal nesse sentido se esse dinheiro realmente chegar aos municípios para que os prefeitos possam investir nesses setores já há algum adiantamento nesse sentido prefeito olha Mauri esse recurso eu estive na prece essa semana brevemente estava mais ou menos certo que esse recurso chegaria 27 de dezembro mas quando eu voltei do Rio encontrei com os colegas prefeitos ontem lá no Ministério Público inclusive a prece estava representada não era pelo nosso presidente mas era pelo Cláudio Newton o prefeito lá de Irapuan Pinheiro eu conversando com ele ele disse que o certo mesmo é que só chega dia 30 de dezembro só que esse recurso nem pode ser para pessoal nem pode ser para pagar fornecedores nem para obras sociais ele só pode ser para duas funções ou que está débitos previdenciários ou para investimento mas sendo dinheiro do jeito que vem é tá bom espero que que venha e venha mesmo porque entrando até o dia 30 ele serve como base para 2019 então nós já temos várias obras pequenas obras de de uma poder de realização muito grande que é principalmente para o poder social que nós vamos atender algumas pessoas que são obras pequenas que nós já estamos agendando para a gente construir no início do ano com esse recurso que provavelmente é menos de um milhão porque você sabe que estava previsto para um milhão novecentos e cinquenta e dois mas não houve muito interesse das empresas e só foi arrecadado pouco mais de cinquenta por cento então nós vamos receber novecentos e poucos mil mas de qualquer maneira ajuda e serve muito para o nosso professor fez expulsões ao Rio de Janeiro do IBGE a Fortaleza e em Brasília eu gostaria de perguntá-lo e saber ao mesmo tempo se o senhor já conseguiu emplacar emendas federais já para o orçamento de dois mil e vinte olha muito pouco mas nós temos algumas emendas colocadas pelo deputado Domingos Neto estamos articulando outras porque quando é no final do ano eles jogam as emendas genéricas aí só em março do próximo ano é que eles determinam quais são os municípios então na área da saúde nós já temos alguns recursos garantidos infelizmente eu fui em Brasília no mês de abril mas ainda devo ir agora no mês de dezembro eu tenho uns compromissos lá que só dá certo eu ir lá provavelmente na segunda semana acho que nove ou dez de dezembro eu estarei indo a Brasília para ver se eu articulo algumas algumas obras para dois mil e vinte nosso município Fortaleza tem recursos do governo do estado já assegurados para o senhor poder implementar obras no município de Assaré dar sequência às obras que tem aqueles recursos inclusive que o senhor falou ao Jesus aos internautas anteriormente nas entrevistas anteriores dos convênios que poderiam estar sendo feitos para por exemplo a reforma do hospital areninhas como é que está o andamento desses convênios desses recursos para a posterior liberação eu estive ontem na Secretaria das Cidades nós estamos aptos a conveniar já está no jurídico pavimentação aqui nos Barretos Alcântara e depois aqui no Alto do Limar várias ruas em Aratama no Genesaré enfim várias ruas aqui na sede no distrito de Aratama e no distrito de Genesaré e também o nosso Matadouro a reforma do hospital mas tudo isso está enganchado que nós estamos em Nadiplente junto à Receita Federal por conta de um débito previdenciário que veio de 2000 janeiro de 2015 a dezembro de 2016 que hoje está em torno de 11 milhões e meio então nós não podemos parcelar que só podemos parcelar em 60 meses que o município já está com seu limite ultrapassado estourado e entramos via judicial esperando que tenhamos um retorno para poder o município ficar apto a conveniar bem prefeito agora falando aqui a gente achou de Brasília porque todo dia quase todo dia a gente vem escutando noticiário não, o governo vai liberar as emendas parlamentares César, Bolsonaro reforma da previdência tudo isso houve uns acurros e tudo mas até agora a gente não vê essa coisa acontecer concretamente não está chegando nos municípios só na parte da saúde mas os outros não estão chegando nos municípios nós temos duas obras do FNDE que todas as duas tem recurso para receber e estamos com dificuldade falei diretamente com o deputado Domingos Neto segunda-feira lá em Fortaleza e ele me garantiu que ia como nós chamamos no Engaixa Popular ia para cima do negócio para ver se se libera pedi até informações do município na terça-feira passei para o gabinete dele e é uma das pautas que eu vou agora em dezembro para para Brasília é ver se eu consigo liberar o que tem esse ano ainda Bem, prefeito vamos falar um pouquinho agora sobre a questão do SPAES na próxima terça-feira começam as avaliações dos nonos quinto e segundo anos aqui na terça-feira serão os nonos anos aqui do município na na quarta serão os quinto anos e na sexta na quinta-feira quer dizer serão os segundos anos então ontem houve também outro grande evento chama-se esquenta SPAES diferente até o garoto e a garota SPAES e tal um movimento muito grande na casa da clara do Bacina Braga então já para motivação dos alunos para que eles compareçam então como o senhor nesse momento como o senhor vai conversar com os pais assim para motivar a mandar os seus filhos esse diálogo sempre mantém apesar de que já tem dois instrumentos muito fortes na educação que um é o NAPEN essa equipe do NAPEN e avaliação permanente e avaliação permanente então como o senhor está vendo essa situação olha nós temos a obrigação e o dever como gestor de fazer o logístico que é colocar as escolas os ônibus os veículos do transporte escolar à disposição para que os alunos venham prestar sua avaliação mas também nós aqui gostaríamos de lançar um apelo aos pais que é muito importante nesse momento que os pais mandem seus filhos para o SPAES fazer essa avaliação do SPAES que é um conjunto todo que o aluno o município também através das avaliações porque avaliações não quer dizer que o aluno vai ser reprovado vai ser aprovado não é apenas para ver como é que está a situação da oitava da nona da quinta série como você falou aí então essa avaliação haverá e é importante para o município que através dessas avaliações o município passa a receber mais recursos e consequentemente passa a dar uma educação de melhor qualidade então nós pedimos aos pais que façam a sua parte que o prefeito e a secretaria da educação ou seu poder executivo e a secretaria da educação está fazendo sua parte que é fazer a parte do logístico para que esses alunos possam prestar a sua avaliação juntar o SPAES prefeito agora uma questão aí que está assim muito em voga e de interesse dos municípios a gente já falou aqui mas seria até importante falar do senhor se o senhor vai algum avanço é a questão da reforma tributária a gente sabe que hoje do que é arrecadado apenas do IPI do IPI do Imposto de Renda só essa arrecadação é que faz o FPM e mesmo assim os municípios só tem direito a 24% o Estado 23% fica com a União quer dizer que mais da metade então é o seguinte o senhor acha que nessa reforma tributária vai aumentar a cota para os municípios porque se for uma reforma tributária só para mexer com o Imposto que a gente sabe que por mais que mexa o Imposto o governo não quer perder a arrecadação fica a mesma coisa ou piora mas o que a gente quer saber é a distribuição está havendo assim um esforço o senhor acha que está havendo um esforço concentrado principalmente para os nossos deputados para que esses recursos sejam mais para os municípios que os municípios sejam mais contemplados Jesus nós já falamos algumas vezes que nós necessitamos do Pacto Federativo entendeu como é o municipalismo ele vem atuando forte batendo a CNM a prece esses órgãos que é representativo dos municípios em relação ao Pacto Federativo então enquanto o Pacto Federativo não funcionar que os recursos sejam distribuídos igualmente para os entes federados porque assim na realidade tudo acontece no município não é assim? o presidente da República mora no município o governador também e o prefeito ninguém seria ninguém se não tivesse o município então a coisa acontece no município seja ele pequeno médio ou grande então os recursos tem que vir para o município porque aqui é onde a coisa acontece e ao contrário o recurso vai para a nação e a nação fica soltando aos poucos migalhas ele impõe cria os programas como nós já falamos não adianta aqui a gente falar que nós vamos perder muito tempo o programa Saúde da Família ou seja PSF que nós conhecemos aqui hoje nós recebemos 10 mil e poucos reais 11 mil reais para uma equipe e nós gastamos 32 então o governo cria os programas manda para o município aí começa a segurar o dinheiro não estou falando só desse presidente que está aí não mas de outros que vem da história que toda vida vem segurando o município por exemplo porque é que nós temos os famosos precatórios da educação porque na época aí o governo deixou de mandar o recurso para pagar o professor e com certeza na época o município o prefeito fez o maior esforço do mundo e tirou o dinheiro das obrigações do município e pagou porque o governo federal é quem detém e vai soltando do jeito que quer aí como é que você vai reclamar isso que veio na justiça aí demora meio mundo porque a primeira a primeira reclamação sobre precatório foi feita no município de Açarela em 2004 a primeira eu fiz um em 2006 e Samuel ao sair fez um em 2016 então nós temos três precatórios está tudo parado lá mas esse dinheiro era um dinheiro que era para ter chegado na mão do professor na mão da Secretaria da Educação da Educação ou seja da Educação do nosso município que são hoje em torno de 35 milhões de reais então esses 35 milhões de reais você já pensou o tanto que ele fez falta na história do município de 92 para cá deixou de estar na educação melhoria de escola melhoria de salário de professores que é principalmente nós não podemos ver uma educação boa se nós não tivermos professor bem remunerado professor bem qualificado professor bem equiparado com notebook de última geração professor com condições de fazer um planejamento fazer uma pesquisa para você ter um planejamento nas suas aulas então esse dinheiro ficou aí pelo tempo e o governo federal está com ele lá então o governo cria os programas e começa a cortar e está como hoje o programa saúde da família que nós recebemos menos de 11 milhões por uma equipe e gastamos 32 então esse outro quem tem que botar o município aí o pessoal pergunta cadê o dinheiro que veio para o município que há saúde é justamente nessas coisas que vão para melhorar essa condição aí a pergunta muito boa que o Jesus fez não seria um fato que houvesse uma mobilização maior do congresso nacional e do senado para pelo menos mudar esse perfil de liberação de recursos para o município e com isso desengrenar mais na realidade e desvínculo a esse dinheiro mais do governo federal e vir automaticamente direto mais para os municípios essa luta a maioria existe mas é como eu falei só vai vir mesmo com força com o parque federativo entendeu mas estamos lutando a CNM é um órgão representativo dos municípios que para quem não sabe a CNM é a confederação nacional dos municípios ela luta intensamente forte para que isso aconteça mas tu sabe que o poder político é mais forte do que esse aí o congresso a câmara do deputado então o senado mas nós não vamos perder a esperança de que nós vamos alcançar isso aí não sei quando mas nós estamos lutando o municipalismo a fim de que o parque federativo aconteça e com o parque federativo haja uma melhor distribuição das redas nesse país não podemos acreditar num país que não exista primeiro a navegação do cabotagem para baratear os fredes o trem e também o parque federativo e é uma coisa que no Brasil não está funcionando infelizmente isso aí agora prefeito o seguinte agora para esse meio de novembro assim o senhor vai ter condições de honrar todos os compromissos folha também os fornecedores então como está os costos da prefeitura agora nesse meio de novembro já que estamos se aproximando também o final do ano acredito que vazio acredito que vazio mas nós estamos honrando nós estamos ainda com ainda algumas dificuldadezinha nos fornecedores mas nossa fonte de pagamento está toda toda em dia já vamos pensar na folha de novembro e no décimo terceiro que com muita luta e com muita sabe ajeita aí com nossa equipe financeira nós vamos honrar nossos compromissos todos se Deus quiser não é brincadeira não mas só o décimo terceiro quanto vai mais ou menos assim ainda não não levantei mas o grande problema do décimo terceiro que eu vejo são os encargos que o décimo terceiro traz que assim dia 20 nós temos que pagar o encargo da folha ou seja INSS essas coisas aí tem o encargo do décimo terceiro que não não pode passar do dia 20 então nós temos até o dia 24 que é o dia de Natal até o dia 20 para pagar o décimo terceiro aí vem o encargo de duas folhas que é o INSS mas aí nós vamos se virar nos 30 se Deus quiser aí vai dar tudo certo como sempre deu bem prefeito agora como está essa queda de braço aí não sei se uma queda de braço pode dizer isso aí mas pelo menos mais ou menos isso porque a prefeitura está botando é quente essa questão de resolver esse problema da escola de Genezaré com a Enel a escola de Genezaré nós já resolvemos o problema do documento e agora a Enel foi bom você me falar que eu vou agendar aqui para segunda-feira eu pedi a nossa procuradora para ir junto ao ministério porque quem tem que tirar são eles estão cobrando meio mundo de dinheiro para retirar uma rede de cima da escola que está em cima da escola ou melhor eu sei que tem uma dificuldade porque a escola foi construída a rede já existia foi uma falha na época mas nós estamos aqui como gestor é para resolver os problemas não é para dificultar então nós estamos correndo atrás isso aí vamos procurar ó estamos recebendo aqui nosso internauta Fernanda Leite Deus abençoe o prefeito para seguir em frente Nilce Serlange Rodrigues Adriana Rodrigues Fernanda Francineide bom dia Clairton Souza nosso bom dia Cícero Mário Daniel nosso diretor bom dia Rosário Neta Carneiro obrigado Simar Drinks Rosinha Cunha Fábio Júnior bom dia Redinê do Carme prefeito gostaria de saber se a Ladeira Grande localizada localizada na estrada que liga tal 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 eu sei na estrada do Apudi ficou da gente colocar um material lá possivelmente nessa semana nós estamos colocando dependendo só de um carro-pipa para goar Rosa Balbino bom dia Vanusa Alcântara Seu Barbosa Seu Conterrano ela tá raro Seu Barbosa Délcio Fernandes Valeu Seu Délcio como é o nome é o proprietário da Marinette Francisco Edson Jean Carlos Maria Leide Martins bom dia João Normando Doutor Grilho bom dia Vicente Pereira Rubens Tagino bom dia bom dia Rubinho Edelvânia de Souza bom dia Edelvânia de Souza Eliane Lacerda eu acho que é é doutor Eliane nossa diretora do hospital grande tá fazendo um grande trabalho no hospital graças a senhora nós estamos resolvendo o problema no nosso hospital doutora bom dia prefeito seu esforço será sempre reconhecido obrigado Ednê do Carmo bom dia prefeito e Silvana Belizar lá da Andresa então agradecer a todos vocês desejar um bom final de semana e dizer também que nosso final de semana hoje vou sair daqui vou lá até o tamboril ver o problema dessa estrada quando chegar vou o Amaro a tarde estarei no Baixão Grande na noite tem dois compromissos um no Baixão Grande e um num desfile aqui que é a abertura da festa do Biseu do Maciés amanhã amanhã nós também temos uma grande agenda né que de compromisso eu anotei mas não estou com ela aqui mas vamos com certeza concluir toda essa agenda que é importante que a gente esteja andando nas comunidades que só através a gente está visitando as comunidades que a gente sabe os reais problemas do nosso município da nossa cidade tem duas comunidades que estão festejando esses padrões né Biseu do Maciés e também o Baixão Grande né Nossa Senhora das Graças do Baixão Grande São os dois nós temos o pessoal da agricultura familiar e que nós estamos acompanhando essas essas feirazinhas feirinha da agricultura familiar e nós fazemos questão de acompanhar eu quando tiver que a maioria das feiras tem comidas típicas eu não posso ali levar mais todas as vezes porque você deixa nós com fome é ele a maioria boa informação eu gostaria aqui de aproveitar essa ocasião e comunicar ao senhor aos internautas ao Jesus inclusive nós já enviamos um ofício né Jesus pra você e dizer que está mantido aquela premiação do bloco do Amaui Alencal município de Açaré como o senhor já tem ciência foi contemporizado com os demais municípios ontem recebi a ligação do deputado Niso Costa ele está viabilizando lá a liberação junto ao presidente Sá do auditório pra que o evento possa acontecer no mês de dezembro agora na assembleia legislativa está faltando confirmar terça-feira só a data para que eu possa passar para o senhor e dizer que de antemão nós estamos muito brisonjeados por estar ali homenageando por estar reconhecendo o trabalho que o senhor faz em prol do desenvolvimento do município de Açaré e eu gostaria aqui de deixar prefeito um recado o blog está homenageando mas não está cobrando nada de ninguém não será homenageado só o senhor será homenageado prefeito de Barroquinha o prefeito de Pacujá o prefeito de Piquet Carneiro o secretário de meio ambiente do estado do Ceará Arthur Bruno a dona Vânia Duma que é diretora presidente do grupo povo de comunicação está sendo homenageada a dona Mônica Aguiar que tem um trabalho excepcional na saúde de Itauá que é mãe do ex-vice governador Domingos Filho ela vai estar lá para receber homenagem e outras personalidades pelo reconhecimento pelo trabalho que essas pessoas fazem em cada uma de suas respectivas funções ó é a Mauri para mim é um motivo de alegria e só é marcar a data nós vamos e eu quero também dizer o senhor dessa vez eu vou levar a TV Quixabeira é importante que a TV Quixabeira foi a TV Quixabeira foi para Sumaré por conta dela e o jornalista Jesus Leite e isso deu uma polêmica aqui na cidade do tamanho do mundo mas essa agora para Fortaleza eu faço questão de levar por minha conta eu vou levar a TV Quixabeira para nós transmitir ao vivo esse evento pode pode a TV Quixabeira está incomodando um bocado de gente a TV Quixabeira é prefeito mas eu estou acompanhando o trabalho do Cícero quero até parabenizar Cícero você ao Jesus aos demais componentes da TV através da rede social da internet e disse que na realidade vocês além de incomodar porque fazem um trabalho jornalístico com seriedade vocês estão prestando um grande papel à sociedade de Açaré que é sempre levar as informações para os nossos queridos internautas que residem fora de Açaré dos feitos que acontecem na cidade então se toda incomodação for nesse sentido eu acho que não é só a TV Quixabeira não os meios de comunicação vão estar incomodando muito e é necessário nós estamos fazendo aqui um trabalho é o esluga da TV é a notícia socializada se você me permite eu quero até parabenizar a prefeita também a iniciativa do Cícero do Jesus aqui de ter criado aquele quadro dentro da TV Quixabeira que está entrevistando os secretários né Jesus parabéns a você a Edelvânia ontem realmente deu um show no programa no momento em que ela foi entrevistada por você é fim de tarde na Quixabeira Jesus eu não tenho nem palavra que é categórico é macaco velho na realidade na comunicação bem então o seguinte o nosso papel é esse de socializar a notícia e se a gente incomoda um por cento mais noventa e nove por cento está aí aplaudindo essa amiga São Paulo prefeito tanto de pessoas pedindo um DVD que se fizesse um DVD da festa dos conterrâneos lá em São Paulo dos açareenses e dos nordestinos festa boa 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 muito boa festa momento de descontração isso é muito bom de qualidade o cenário muito bonito várias pessoas foram agraciadas inclusive eu está um momento mesmo bonito lá da festa só o leite social só o leite social até o recado uma brincadeira aqui para descontrair os outros prefeitos parece que já agora agora o que a gente o que a gente quando o Evander toda agora é sendo homenageado agora o momento o momento também alegre que a gente fica numa situação dessa é encontrar todos os nossos conterrâneos aquela felicidade na hora que eu souber que o Evander estava lá foi tanta gente visitar ele ele chegava muitos chegavam ele não havia saído porque ele ficou no hotel depois ele foi nascado na casa de muitas pessoas depois fizeram um churrasco lá para a gente lá e todo mundo comentando de ele ter ido essa maneira quer dizer que ele fazia isso desde quando era empresário sempre quando ia a São Paulo visitar os conterrâneos e agora fez isso com muito carinho e depois da parte social nós fomos para a parte espiritual que foi lá em Aparecida agora vamos mandar um abraço especial vamos mandar um abraço especial para um homem que entende muito de cultura de São Paulo inclusive ele queria até que eu participasse lá nos eventos eu quero até pedir desculpa a ele aqui no ar que é o Chiquinho da Aratama que estava um programa estou perdido meu filho descobri descobri no São Paulo descobri no São Paulo e ele queria me levar lá no Sabe de tudo e conhece tudo no Parque da Água Branca para participar de um debate que teve da Cultura de São Paulo outra vez eu queria que você fosse para colocar o viés nordestino lá nesse debate porque tinha grupos de música e também de gastronomia muito bonito então Chiquinho um abraço e muito obrigado pela receptividade quem? ah rapaz para que você não falou isso antes para benizar a nossa jornalista Jean Néz rapaz que está aniversariando hoje que Deus lhe cubra de graça muita felicidade muita inteligência para a gente saber sabe como é a imprensa é meio complicada a gente tem que saber como é que lida com a imprensa principalmente com alguns componentes da imprensa aí que Deus lhe ilumine essa pessoa extrovertida como você é dizer que eu estou com saudade daquele momento lá de Sumaré o momento bom ela foi quem apresentou lá então Jean muitos anos de vida muita saúde paz e felicidade é uma grande profissional viu prefeito merece todo o nosso reconhecimento parabéns Jean pela pessoa simples humilde que você é pelo trabalho que você faz uma pessoa que realmente prefeito eu tenho observado que veste a camisa da sua gestão com Jesus então onde é o churrasco Jean eu gostaria de saber aqui Jean onde é que vai ser o churrasco o churrasco não mas ela estava hoje de golfe pedindo presente viu sei eu estou aniversariando hoje eu estou atrás de presente a gente vai terminar aqui essa essa transmissão hoje aqui também queremos a Mauri falou sobre o novo programa que a gente tem na Cixabeira e dizer que nós vamos transmitir essa semana vai ser na quarta ou na sexta na quarta-feira na quarta-feira a gente vai ter mais um encontro com você no fim de tarde na Cixabeira e iremos convidar já tem tanta uma pauta tão grande que a gente não sabe nem tanto que convidar talvez provavelmente a doutora Eliane a gente vai trazer ela na quarta-feira e se houver oportunidade talvez na sexta-feira a gente faça outro programa pode ser até com dois é pode ser com dois também aqui vamos fazer o fim de tarde na Cixabeira que foi muito bom ontem e a gente vai contar prefeito alguma coisa mais? não, não só agradecer é agradecer aos internautas agradecer a todos os nossos conterrâneos que estão aí por esse mundo aí afora nos assistindo e os que também não estão e desejar que tenhamos todos juntos um bom final de semana gostaria só mais uma vez aqui de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesse bate-papo conversando sobre os assuntos municipais do município de Açaré e de paragonizar mais uma vez Jesus e dizer que realmente o caminho é esse é o da informação é levar essas informações para a população de Açaré e todo o país e até mesmo todo mundo já que está sendo transmitido via internet através da TV de Chaveira e mais uma vez convidar a vocês para que no mês de dezembro possam estar com o prefeito possam estar com a comitiva do prefeito lá na Assembleia Legislativa em data posterior que nós iremos avisados para ver o município de Açaré mais uma vez brilhar nessa homenagem que será tributada a ele em função dos seus grandes préstamos Pois é então a gente vai ficando por aqui eu quero só mandar mais um abraço lá para a cidade de Sumaré em especial ao vereador Ulisses que ele foi nos visitar e conversamos bastante não é o nosso cantor Civila Nova estava lá e se presenciou lá esse bate-papo o vereador Ulisses lá em Sumaré e ele disse também que ia se ligar com a gente aqui na Tixabeira e mais uma vez a Efigênia e o nosso amigo Delcio e a sua Marinette Marinette Delcio mandou um alô Delcio sou a Marinette a primeira a primeira um abraço até a sábado se Deus quiser e a sábado e a sábado